Música Pois é, nós estamos aqui no Country Club, na cidade de Campo Belo, onde acontece a solenidade de posse do Dr. Eguimar, o delegado regional de polícia civil. Várias autoridades, pessoas, civis, militares, presenciando este momento tão solene e tão importante para a cidade de Campo Belo. E agora ao lado do Dr. Eguimar, que hoje toma essa posse oficial, mais uma alegria para a carreira do senhor estar tomando essa posse oficial com várias autoridades presentes, né doutor? É correto. Hoje eu estou solenemente tomando posse como delegado regional aqui em Campo Belo. E com muita honra, porque Campo Belo foi a cidade que sempre me acolheu bem e por duas vezes eu estive por aqui e consegui realizar um excelente serviço junto com toda a minha equipe. Em razão desses relevantes serviços prestados é que eu fui nomeado delegado regional de polícia, vindo a assumir minhas funções primeiramente na comarca de Pedra Azul e depois designado para a comarca de Pirapora. E por ato do senhor de polícia, neste mês de maio, eu vim designado para assumir a delegacia regional de Campo Belo. Uma solenidade que recebe aqui a polícia militar também presente e várias outras autoridades e também outros delegados de outras comarcas, né doutor? Sim, correto. Neste momento solene aqui nós temos diversas autoridades, são amigos, são parceiros que vêm aqui e nos dar a honra da presença. A polícia militar, como você sabe, da imprensa, a nossa co-irmã e que juntos aqui realizamos várias operações bastante exitosas e que fizemos um trabalho de integração que foi referência para o sul de Minas toda. E o que Campo Belo pode aguardar, pode esperar com esse novo trabalho do senhor aqui? Olha, hoje, como afirmo, estou assumindo como delegado regional, já diferente das outras vezes, mesmo porque a função de delegado regional é uma função de gestor, de administrador. E, portanto, hoje eu tenho, sob o meu comando, são nove delegados, uma área extensa, hoje são 11 cidades que compõem a delegacia regional. Então, vou procurar, dentro do que passa, a todos os delegados, toda a minha equipe, essa experiência adquirida de todos esses anos para que realmente a gente consiga realizar o excelente trabalho que doutorada realizamos. Neste momento de posse, que agradecimento o senhor faz, especial? A Deus, responsável por tudo. E a meus pais, meu suporte maior. Pois é, agora, ao lado do comandante da 6ª Região Militar, da cidade de Lavras, Coronel Luiz Rogério, esse momento de posse do Dr. Aguimar aqui em Campo Belo, um momento importante. Um momento extremamente importante, principalmente para a comunidade, para a Polícia Civil, também para nós, nessa grande parceria Polícia Militar-Polícia Civil. O Dr. Aguimar volta a Campo Belo, nós já fizemos uma parceria extremamente forte e, com certeza, nós estaremos mais fortalecidos ainda para, juntos, prestarmos um serviço de melhor qualidade à comunidade. Não podia faltar essa solenidade, né, Coronel? Com certeza, é um ponto marcante, é um ato solene que merece o profissional do nível do NAIP do Dr. Aguimar. A função de delegado regional é atribuída a delegados de polícia com comprovada experiência profissional. Existe desempenho com especial dedicação e interlocução com os órgãos de defesa civil, o Ministério Público, o Judiciário, os poderes executivos e legislativos principais. É um prazer para a Polícia Civil, hoje, vir aqui dar posse ao novo delegado regional, o Dr. Aguimar, que já esteve aqui em outra época e fez um excelente trabalho, e agora retornou para ocupar este cargo e esta responsabilidade de trazer mais segurança pública para a cidade de Campo Belo e de toda a regional que compõe a regional de Campo Belo. Pelo trabalho que o Dr. Aguimar já vinha desenvolvendo na Polícia Civil, tanto anteriormente aqui em Campo Belo, quando agora, por último, lá em Pedra Azul, como regional, em Pirapora, como regional. Então, ele trouxe mais esta bagagem, mais esse conhecimento, para colocar em prática aqui na regional de Campo Belo, atendendo toda a circunvizinhança. De Leone Show Regional, apoio cultural. Com seriedade e compromisso com a população, a Câmara Municipal de Campo Belo desenvolve projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população. Com seus vereadores e mesa diretora, a Câmara prioriza ações que resultem no desenvolvimento do município e faz destas prioridades um foco das metas a serem cumpridas para o benefício do povo de Campo Belo. As reuniões são uma oportunidade para que a população conheça e apoie o trabalho de seu vereador e dê sugestões, faça críticas e possa usar de seu livre espaço para opinar nos assuntos que dizem respeito à cidadania e melhoria das condições de vida de todos. As reuniões acontecem todas as segundas-feiras, às 18 horas, e você é convidado especial. A Câmara está de portas abertas para a população, votando assuntos de interesse do cidadão. Câmara Municipal de Campo Belo, o seu espaço junto ao Legislativo. Aqui tem mais, tudo pra você e sua casa. Oferecemos presentes, uma infinidade de brinquedos, ferramentas, material escolar e escritório, ainda roupas em geral e tudo pra decorar a sua casa com bom gosto e requinte. Aceitamos qualquer cartão de crédito. Aqui tem mais, tudo pra você e sua casa. Rua Tiradentes 450, ligue 3831 2495. Atenção, se o seu problema é garantir a segurança de sua família e de seu patrimônio, não se preocupe. Em Campo Belo e região, você pode contar com a forte segurança eletrônica para zelar pela sua residência e seus negócios. Monitoramento eletrônico 24 horas. Relatórios via internet. Circuito fechado de TV. Alarmes convencionais, cercas elétricas e todas as soluções em segurança patrimonial e residencial. Deseja segurança? Deseja segurança? Chame a forte segurança eletrônica. E durma tranquilo. A Estratos Internet, banda ultralarga, conecta você ao mundo com qualidade, velocidade e compromisso. Na hora de escolher o seu provedor, compare. A Estratos é o provedor da região que atende às exigências legais da Anatel, por ser um provedor licenciado ao órgão fiscalizador. Isto é segurança para você dos serviços prestados. Disponibilidade de velocidade para atender à sua necessidade. Trezentos K, um mega, cinco megas, quinze megas, vinte megas ou mais. Estratos Internet, um provedor de verdade, um provedor mais. Saúde e bem-estar de todos é uma dádiva de Deus. Saúde e boa forma tem lugar? Acerto, Academia By Fitness. Musculação com aparelhos modernos. Acompanhamento de um profissional em tempo integral. Um amplo espaço e excelente localização. Bem no centro da cidade. Temos ainda aulas de jiu-jitsu para jovens e adultos. Não perca tempo. Pratique atividade física com bem-estar e segurança. Academia By Fitness. Avenida São João, quatro, sete, cinco, Campo Belo. Trinta e cinco, três, oito, três, dois, cinco, meia, meia, três. Atenção você formada em odontologia. Você não pode perder a oportunidade de cursar uma pós-graduação em ortodontia com tantas vantagens. A OrtoClimed oferece este curso que é destinado a formandos recentes e profissionais em busca de especialização. Aqui na OrtoClimed você conta com professores com mestrado e doutorado, atualização constante das técnicas, materiais e equipamentos com mecânico ortodôntico original de baixa fricção e atrito, obtendo qualidade, segurança, rapidez e o mais importante, um aluno por cadeira, proporcionando conforto e comodidade. Na OrtoClimed você tem acesso a uma excelente estrutura, com equipamentos e salas de aula equipadas e preparadas. Aqui também oferecemos o curso de aperfeiçoamento multiprofissional em saúde da família. Está organizado em uma estrutura modular composta por doze módulos. Venha para a OrtoClimed, nosso objetivo é qualificar profissionais de saúde para o desempenho de atividades no âmbito da atenção básica do Sistema Único de Saúde, tendo por base o modelo de vigilância em saúde, proposto pela Estratégia de Saúde da Família. OrtoClimed, em Campo Belo, a Avenida 7 de Setembro, 160. Ligue 3832 1152 ou 3832 2210. Em Candeias, a Avenida 17 de Dezembro, 527, Sala 102. Ligue 3833 2147. Em Campo Belo, formato, pisos e acabamentos. Aqui você encontra pisos e revestimentos cerâmicos, porcelanato da marca Eliane, pisos laminatos, mosaico em pedras naturais, pastilhas em vidro e porcelana e ainda louças e metais deca. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. E trabalhamos com o ConstruCart. Na hora de construir ou reformar a sua casa, venha para formato, pisos e acabamentos. Avenida Afonso Pena, 795, Loja 2. Ligue 3831 1811. Um abraço pessoal, prazer mais uma vez falar com vocês do programa Tileão de Show. Eu sou o Décio Freire, das lojas de Itamar Freire. Nós estamos aqui e vamos estar aqui nos próximos meses, toda quarta, todo sábado e domingo, mostrando para vocês várias de nossas ofertas, vários dos nossos produtos e contando um pouquinho da nossa história de 57 anos. A nossa empresa tem 57 anos de tradição. Quem nos assiste, muita gente sabe disso. Muita gente, a gente recebe com prazer as pessoas dizendo nas nossas lojas, poxa, já tem 40 anos que a gente compra de vocês e etc. Então isso é muito prazeroso. E hoje nós vamos falar de um produto muitíssimo utilizado em todas as casas. A lavadora tanquinho. Nós temos muitas opções de lavadora tanquinho. É importante que vocês vejam. Essa é uma das opções. Hoje nós estamos mostrando aqui seis opções de capacidade, de preço, todas com preços diferentes, todas com capacidades diferentes. E uma questão que é importantíssima. Produtos com a categoria de arno, com a categoria de sugar, que dá uma tranquilidade muito grande para a dona de casa quando ela adquire. Agora, além disso, nós temos a opção de pagamento. Todos os tanquinhos, atenção pessoal, pode chegar em todas as nossas lojas, não se intimida. Chega em nossas lojas e peço. Todos os tanquinhos estão com o preço em dez pagamentos no valor à vista. Todos os tanquinhos. Nós temos aqui o tanquinho da Arno, o mais tradicional da Arno, que é o 6.0 kg, que é a lavete, que é a tradicional lavete. Nós temos um tanquinho novidade, o tanquinho da Sugar, um equipamento para 10 kg de roupa, para quem tem mais necessidade, 10 kg de roupa. Nós vamos ter também, para não perder a venda e para atender você da maneira que você precisa, nós vamos ter também um tanquinho da Sugar de 4 kg. Tem pouca roupa? Tem um tanquinho menor, com certeza ele vai ser mais barato. Não se esqueça, dez pagamentos no preço à vista. Cobre isso do vendedor, cobre isso de quem for te atender na cidade de Candeias, de Campo Belo, no Alto das Mercês ali, que todos sabem, e em São Francisco de Paula. Temos também uma Sugar de 6,7 kg, capacidade para 6,7 kg, com tampa transparente. E temos outros tanquinhos menores, para 3 kg e para 2,5 kg. Vou dar uma dica para vocês. Chegue até a loja e pergunte o preço. Qual o preço do tanquinho em dez pagamentos sem juros? O vendedor vai te dizer, você vai falar assim, e para pagar em cartão de crédito em 10 vezes ou cheque predatado em 10 vezes, o vendedor vai te oferecer desconto. Se o vendedor não te oferecer desconto, peça para ligar para mim. Eu sou o Décio Freire e você vai falar com o dono. Eu resolvo na hora. Eu tenho o maior prazer em atender, o meu telefone está conectado o tempo todo. Para pagamento em 10 pagamentos no cartão de crédito ou cheque, tem desconto. Valeu pessoal, muito obrigado a vocês mais uma vez. É um prazer sempre estar com vocês e nós estaremos aqui toda quarta, sábado e domingo, nos próximos meses, mostrando um pouco da nossa história. Lojas de Itamar Freire, 57 anos de tradição. Eu sou o Décio Freire, é um prazer falar com vocês. Aquele abraço, Tileone, aquele abraço. Tileone Show Regional, apoio cultural. Atenção você formada em odontologia. Você não pode perder a oportunidade de cursar uma pós-graduação em ortodontia com tantas vantagens. A OrtoClimédia oferece este curso que é destinado a formandos recentes e profissionais em busca de especialização. Aqui na OrtoClimédia, você conta com professores com mestrado e doutorado, atualização constante das técnicas, materiais e equipamentos com mecânico ortodôntico original, de baixa fricção e atrito, obtendo qualidade, segurança, rapidez e o mais importante, um aluno por cadeira, proporcionando conforto e comodidade. Na OrtoClimédia, você tem acesso a uma excelente estrutura, com equipamentos e salas de aula equipadas e preparadas. Aqui também oferecemos o curso de aperfeiçoamento multiprofissional em saúde da família. Está organizado em uma estrutura modular composta por 12 módulos. Venha para a OrtoClimédia. Nosso objetivo é qualificar profissionais de saúde para o desempenho de atividades no âmbito da atenção básica do Sistema Único de Saúde, tendo por base o modelo de vigilância em saúde, proposto pela Estratégia de Saúde da Família. OrtoClimédia. Em Campo Belo, a Avenida 7 de Setembro, 160. Ligue 3832 1152 ou 3832 2210. Em Candeias, a Avenida 17 de Dezembro, 527, Sala 102. Ligue 3833 2147. A Estratos Internet, banda ultra larga, conecta você ao mundo com qualidade, velocidade e compromisso. Na hora de escolher o seu provedor, compare. A Estratos é o provedor da região que atende às exigências legais da Anatel, por ser um provedor licenciado ao órgão fiscalizador. Isto é segurança para você dos serviços prestados. Disponibilidade de velocidade para atender a sua necessidade. 300K, 1 megas, 5 megas, 15 megas, 20 megas ou mais. Estratos Internet, um provedor de verdade, um provedor mais. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar de um assunto muito importante. Que hoje nós temos percebidos no balcão das farmácias, pessoas procurando pelo uso de antibióticos. Mas a gente veio aqui hoje para explicar uma novidade do mercado farmacêutico. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, da Vigilância Sanitária, todas as drogarias só poderão vender medicamentos antibióticos com prescrição médica. Essa é uma medida que foi criada pelo governo muito importante, porque a maioria das pessoas usam os antibióticos de forma incorreta. Geralmente usam com a quantidade que querem, na hora em que querem. E isso causou um transtorno muito grande para a sociedade atual. Nós vemos hoje pessoas idosas que fazem exames laboratoriais de rotina, exames de urina, por algum problema de dor, urinar, alguma infecção urinária. E é percebido que essas pessoas possuem grande resistência à maioria dos antibióticos. Porque durante toda a sua vida usaram esses medicamentos errados. Então, nessa época do ano, que é uma época mais fria, pode ocorrer a irritação da garganta, problemas respiratórios, resfriados, as pessoas procuram a farmácia, o farmacêutico, o balconista, em busca de medicamentos antibióticos. Só que agora, pessoal, a venda deste medicamento só poderá ser feita com prescrição médica. Então, não deixe o problema se agravar para o uso de um antibiótico. Recorra à drogaria enquanto você ainda estiver sintomas de coriza, o nariz escorrendo, o nariz entupido, vermelhidão, dificuldade de respirar, a garganta está irritada. Já procura o farmacêutico, o balconista na drogaria, para poder resolver seus problemas. Porque a partir de agora, antibiótico somente com receita médica. E é uma medida ótima, que é importante para a sociedade aprender a se cuidar cada vez melhor. Então, meus amigos, se vocês apresentarem qualquer sintoma de resfriado, gripe, dor na garganta, dificuldade de respirar, que principalmente esses resfriados, esses sintomas, aparecem à noite, ao dormir. E aí, geralmente, a farmácia já está fechada, vem as complicações, a dificuldade para dormir. Então, não deixe o sintoma piorar. Procure. A nossa equipe da drogaria PHS está preparada para atendê-lo. Nós olhamos a garganta do seu filho, se tiver alguma irritação, alguma inflamação. Indicamos o melhor medicamento e, se necessário, a indicação de um atendimento médico. Nos procure, que estamos à disposição para atendê-lo. Será um prazer. Dileone Show Regional Apoio Cultural Com seriedade e compromisso com a população, a Câmara Municipal de Campo Belo desenvolve projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população. Com seus vereadores e mesa diretora, a Câmara prioriza ações que resultem no desenvolvimento do município e faz destas prioridades um foco das metas a serem cumpridas para o benefício do povo de Campo Belo. As reuniões são uma oportunidade para que a população conheça e apoie o trabalho de seu vereador e dê sugestões, faça críticas e possa usar de seu livre espaço para opinar nos assuntos que dizem respeito à cidadania e melhoria das condições de vida de todos. As reuniões acontecem todas as segundas-feiras às 18 horas e você é convidado especial. A Câmara está de portas abertas para a população, votando assuntos de interesse do cidadão. Câmara Municipal de Campo Belo, o seu espaço junto ao Legislativo. Atenção! Se o seu problema é garantir a segurança de sua família e de seu patrimônio, não se preocupe. Em Campo Belo e região, você pode contar com a forte segurança eletrônica para zelar pela sua residência e seus negócios. Monitoramento eletrônico 24 horas. Relatórios via internet. Circuito fechado de TV. Alarmes convencionais. Cercas elétricas e todas as soluções em segurança patrimonial e residencial. Deseja segurança? Deseja segurança? Chame a forte segurança eletrônica. E durma tranquilo. Aqui tem mais. Tudo pra você e sua casa. Oferecemos presentes, uma infinidade de brinquedos, ferramentas, material escolar e escritório, ainda roupas em geral e tudo pra decorar a sua casa com bom gosto e requinte. Aceitamos qualquer cartão de crédito. Aqui tem mais. Tudo pra você e sua casa. Rua Tiradentes 450, ligue 3831 2495. Em Campo Belo, formato, pisos e acabamentos. Aqui você encontra pisos e revestimentos cerâmicos, porcelanato da marca Eliane, pisos laminatos, mosaico em pedras naturais, pastilhas em vidro e porcelana e ainda louças e metais Deca. Tudo em até dez vezes no cartão de crédito. E trabalhamos com o ConstruCart. Na hora de construir ou reformar a sua casa, venha para formato, pisos e acabamentos. Avenida Afonso Pena, setecentos e noventa e cinco, Loja 2. Ligue 3831 1811. Saúde, boa forma, tem lugar certo. Academia By Fitness. Musculação com aparelhos modernos. Acompanhamento de um profissional em tempo integral. Um amplo espaço e excelente localização, bem no centro da cidade. Temos ainda aulas de jiu-jitsu para jovens e adultos. Não perca tempo. Pratique atividade física com bem-estar e segurança. Academia By Fitness. Avenida São João 475 Campo Belo. 3538325663. Grande abraço a todos vocês. Estamos de volta. A você que está ligado aqui na TV Orest. Muito obrigado pela preferência. Mais uma vez estamos aqui no Tileone Show Regional. Trazendo as informações de Campo Belo, de nossa micro região. Para você que nos assiste nesse momento. Vamos trazer as informações a partir aqui da Rádio Clube Campo Belo. Onde todas as manhãs, a partir das 8 horas. Nós temos a edição do AM Notícias. Onde coletamos as informações da região. E passamos para você através também do radioclube.net. Qualquer parte da região você pode acessar a nossa página. E acompanhar ao vivo as informações que temos para você diariamente. Hoje eu começo falando a respeito de uma obra há muito tempo sonhada. Por todos nós aqui da região. Que é a duplicação da rodovia que liga Campo Belo. Passa por Campo Belo. Que chega até a rodovia Fernão Dias. Que é a BR-354. Uma obra que já há muito era necessitada de ser feita. E há algum tempo atrás ela teve início. Começou no mês de abril. E pelas informações passadas pelo supervisor do DENIT de Oliveira. Doutor Silvio. Que concedeu entrevista a nós aqui da Rádio Clube. Ela tem previsão de término para o mês de novembro. Você que segue para a rodovia Fernão Dias. Passando por Campo Belo. E vai se utilizar da BR-354. Precisa reprogramar a sua viagem. Se ainda não o fez. Porque as paralisações estão acontecendo. As obras seguem a partir de Campo Belo. Já estão alcançando a região de Cana Verde. E por isso é preciso toda uma reprogramação. Já que acontecem as paralisações. A viagem está bem mais demorada. E esta é uma obra que conforme citou o doutor Silvio. Vai trazer benefícios enormes para toda a região. Quem mora na região de Formiga, Arcos e Guatama. Já tem esse benefício. E já está se utilizando dele. É o que em breve as pessoas que passam por Campo Belo. E seguem até Fernão Dias. Terão também esse benefício. Conversamos com o doutor Silvio. Que é o supervisor regional do DENIT. E ele nos citou esta informação. Até novembro. Pelo menos esta é a programação. Antes do período das chuvas. As obras vão se encerrar. Então não se esqueça. Passando por Campo Belo. Seguindo até a Fernão Dias. Reprograma o seu tempo de viagem. Porque as paralisações estão fazendo com que a viagem demore um pouco mais. Mas é o sacrifício válido. A partir da obra pronta. Com certeza mais segurança. Mais tranquilidade. A diminuição do tempo da viagem. Vai fazer com que tudo seja melhor. Diferente do que aconteceu até aqui. Mulherada tá ditada com a fúria do bicho homem. Se correr, nós pega. Se parar, o bicho bom. Mulherada tá ditada com a fúria do bicho homem. Se correr, nós pega. De parar, nós pome. Se correr, nós pega. Se parar, nós pome. Tem mulherada com a fúria do bicho homem. Tem mulher desinibida. A maioria tá gostando. Tem mulher que até arrepia. Quando o bicho tá pegando. Só falar que o bicho come. A maioria tá gostando. Só falar que o bicho come. A maioria tá gostando. Segura, Simão. Mulherada tá ditada com a fúria do bicho homem. Se correr, nós pega. Se parar, nós pome. Mulherada tá ditada com a fúria do bicho homem. Se correr, nós pega. Se parar, nós pome. Se correr, nós pega. Se parar, mas pome. Uma vez não sai de casa. Fique em casa esperando. Tem outra mais corajosa. Sai pra lua procurando. Doidinha pra ver o bicho. Só pra ver que bicho dá. Só em santo deu que bicho come. Pra ver que bicho que dá. Só em santo deu que bicho come. Pra ver que bicho que dá. Mulherada tá ditada com a fúria do bicho homem. Se correr, nós pega. Se parar, o bicho come. Mulherada tá ditada com a fúria do bicho homem. Se correr, nós pega. Se parar, nós pome. Se correr, nós pega. Se parar, nós pome.